Música 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 E... A dança dos famosos agora, certo? Vai ser agora, Teniente Mudo e... a vaquinha coleteira porque ela é coleteira Música Vai, solta a música, gente Vai, Tânia Você usa, Tânia A sintoma Não, 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 não. Segura, segura, segura Eu agora quero aqui 5 pessoas para concorrer a print da Todd Eu cadê aqui, da Todd Lembrando que aqui temos Demonstração a saladeira